A banda Afinitas já tem o trabalho reconhecido de forma internacional. São pelo menos 15 shows todos os meses, uma agenda cheia até o ano que vem e um sucesso cada vez maior. Apesar de serem trocadas algumas peças da banda, porque os alunos vão saindo da escola, vão participando de outras atividades como, por exemplo, no mercado de trabalho, e eles não retornam mais para a escola, então são substituídos. Mas mesmo assim, a qualidade da banda não perdeu a qualidade nenhuma, e sem dúvida, esse CD vem realçar ainda mais o sucesso que já é a banda Afinitas. Em 2006, a banda lançou o primeiro CD, com músicas que fazem parte do repertório de apresentações da Afinitas. O objetivo do CD é justamente mostrar o show que eles fazem em jantar, em bailes, porque são 32 músicas, todas em poporri, é muito agradável mesmo. Na primeira tiragem foram feitos 3 mil CDs da banda Afinitas, todos esgotados rapidamente. Surgiu então a necessidade de uma nova aprensagem, que deve acontecer ainda este ano. Uma conquista obtida graças à lei de incentivos fiscais, que permite a destinação de recursos para projetos culturais na cidade, além da iniciativa empresarial. Tendo a banda Afinitas, esse espetáculo que é, eu acho que junta as duas coisas e se desenvolve a cultura, e dá oportunidade para essas pessoas cada vez mais, está crescendo aí no nosso meio, né? O relançamento do primeiro CD da banda representa uma nova possibilidade de um futuro ainda melhor para os músicos. A previsão de lançamento é para dezembro deste ano. Quem quiser o CD deve se garantir, já que a promessa é de que a nova aprensagem também acabe rapidamente. Procura está grande, e aonde a banda vai, eles pedem CD, muitas pessoas vêm até a PAI, nos pedem. Então eu acredito que a partir do momento que estiver aqui a tiragem, vai se esgotar. Que era eu, seus sonhos, sua fantasia, que era eu, sua idealidade, o dia a dia, mas você não percebia que era eu.